Marvel Rivals chega no próximo dia 6 e com isso a gente já pode decretar o fim do Overwatch, certo? Eu acho que esse assunto é um pouco mais complexo, mas eu acredito que sim, o Marvel Rivals tem um grande potencial pra acabar de vez com o Overwatch. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião de o porquê o Marvel Rivals é infinitamente superior ao Overwatch. E eu já quero saber a sua opinião, o que você acha do Marvel Rivals, o que você acha do lançamento do Marvel Rivals no dia 6 de dezembro e o que vai acontecer com o Overwatch após isso. Não aproveita esse momento, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vambora, porque tá bem legal. Não é novidade pra ninguém que o Overwatch 2 não vem agradando aos fãs do Overwatch, o Overwatch surgiu, ganhou o jogo do ano, foi um jogo incrível e eles prometeram uma experiência inovadora com o Overwatch 2. O game foi lançado e não exatamente da mesma forma que eles tinham prometido, não temos um modo história e o jogo se tornou um mais do mesmo e muitas vezes até piorado. Não é à toa que a Blizzard voltou com uma atualização do modo clássico do Overwatch pra tentar reacender as chamas dos antigos jogadores. E é claro que isso foi impulsionado pela proximidade da data de lançamento do Marvel Rivals e a quantidade de trailers de personagens e novidades tem sido apresentada a respeito do game que tem empolgado muito os jogadores também do próprio Overwatch. E aí eu separei uma lista de alguns temas aqui e eu queria colocar esses temas em debate. São temas que eu acho que o Marvel Rivals é superior ao Overwatch e eu queria que vocês avaliassem também esses temas. Bora lá! Primeiramente eu queria falar da temática dos dois games. A temática do Marvel Rivals é uma temática que traz o universo da Marvel, que é o universo dos super-heróis, dos heróis, dos quadrinhos. E ele é baseado no universo da Marvel, onde é um mundo que já tem uma base enorme. Então eles podem criar diversos personagens com diversas histórias, linhas do tempo e tudo mais. Inclusive com personagens muito famosos atualmente. O Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha e outros personagens incríveis como o Capitão América que tá pra chegar. Já o universo do Overwatch é um universo criado do zero com personagens originais que são heróis também, mas são heróis diferentes. Eles não são os super-heróis dos quadrinhos, que apesar de serem carismáticos, eles não têm esse grande apelo de background. Então neste quesito, eu acredito que o Marvel Rivals leva uma vantagem enorme, porque a maioria das pessoas já conhece os personagens do Marvel Rivals. E aí é claro, né? Se chegar pra alguém e perguntar assim, ah, quem é o Soldado 76? A pessoa vai falar assim, o que que é isso? Se você chegar aqui em Homem-Aranha, as pessoas vão conhecer de cara na hora que você falar Homem-Aranha. Isso pode trazer novos jogadores também pra um jogo que traz personagens muito conhecidos. Eu queria também falar sobre a perspectiva de gameplay dos dois jogos. O Overwatch é feito em primeira pessoa, ou seja, você é o personagem que está jogando ali, tanto manuseando o personagem como a visão do personagem. Então você geralmente tem a visão da sua arma. E aí você tem uma imersão um pouco diferente, porque ali no caso você estaria dentro da ação de fato e teria que, de certa forma, interpretar aquele personagem ali com aquele campo de visão. O que limita bastante, porque você acaba não vendo o seu personagem. Existem jogadores que adoram FPS e existem jogadores que não gostam tanto. Já o Marvel Rivals, ele é um jogo em terceira pessoa. Embora você seja o controlador do personagem, você está vendo a personagem que você está utilizando. Então existe uma imersão um pouco diferente. Ao invés de você encarnar aquele personagem ali com a visão em primeira pessoa, você muitas vezes vê o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo controla aquele personagem. O que pode facilitar muito você ter uma conexão com aquele personagem que você está vendo. Porque ao invés de você ter que, de certa forma, interpretar aquele personagem, você tem a visão dele fazendo todos os movimentos. E aí trazendo carisma dentro desses movimentos, com as roupas, com as falas dos personagens, você pode ter personagens muito mais atrativos no Marvel Rivals do que no Overwatch. Sem falar na venda de skins. Uma coisa é você vender skins para um jogo em primeira pessoa. Ok, tem muita gente que compra, tem muita gente que gosta. Eu, inclusive, já tenho muitas skins do Overwatch. Mas no Marvel Rivals, você lançar uma skin para um personagem e você está vendo o personagem completo, isso daí é um nível totalmente diferente e muito acima do Overwatch. O que pode fazer com que a receita do Marvel Rivals seja muito superior à do Overwatch em vendas de skins e os jogadores se sintam cada vez mais impulsionados a comprar skins. Como eu já comentei para vocês, o Marvel Rivals tem um background muito maior. Então, são décadas de histórias desenvolvidas nos quadrinhos, em filmes, em séries, enfim. Tem infinitas histórias e personagens muito bem desenvolvidos. O que faz com que as pessoas tenham ligações com esses personagens mesmo antes de jogar o Marvel Rivals. Muito comum você ver alguém falando assim, eu quero jogar com a Feiticeira Escarlate no Marvel Rivals. E a pessoa nunca jogou o Marvel Rivals, mas ela quer jogar com a Feiticeira Escarlate porque ele é muito fã daquele personagem ali dos filmes atuais da Marvel. Já o Overwatch tem uma certa dificuldade porque é muito nichado. A pessoa que conhece os personagens do Overwatch, ela já está dentro daquele núcleo ali e ela já está vivenciando aquela experiência. Então, fica muito mais difícil de você trazer novos jogadores para aquele jogo. Então, nisso, o Marvel Rivals sai muito à frente e com certeza ele tem um background extenso e pode trazer infinitos personagens que podem agradar pessoas diferentes e aí é um jogo muito mais atrativo. Acredito que em jogabilidade e estilo gráfico, os dois jogos sejam bem parecidos, com muita qualidade e muito bem feitos. O Marvel Rivals, muitas vezes, quando eu estava jogando, eu via muito de Overwatch ali. Querendo ou não, o Overwatch dita o ritmo e a forma com que as coisas acontecem em Hero Shooter. Mas acredito que o Marvel Rivals tem a capacidade para inovar e trazer novas mecânicas e estilos de gameplay porque ele é um jogo que tem um pouco mais de liberdade por ser uma câmera em terceira pessoa, por ser um jogo que, ao mesmo tempo, ele quer copiar o Overwatch, mas ele quer trazer uma nova identidade ali. Então, eu acho que os dois jogos são muito bem feitos. Gráficos incríveis, jogabilidade maravilhosa. Mas, nesse ponto, se você pegar tudo isso que foi falado neste vídeo, o Marvel Rivals tem um cenário muito favorável. Os fãs do Overwatch já estão cansados das atualizações da Blizzard. A Blizzard não consegue trazer grandes novidades para o game. O game aparentemente saturou. Eles não conseguem esconder aquela frustração, tirar aquela frustração que o player teve com o anúncio do Overwatch 2, teria modo história e tudo mais. Já para o lado do Marvel Rivals, o campo está totalmente favorável. Você vem aí com os últimos anos de sucesso da Marvel, as séries estão indo muito bem, os filmes, embora tenham caído um pouco, mas a atenção do público ainda é muito grande. Você tem o Overwatch em crise, você tem um jogo com uma jogabilidade muito boa, com gráficos excelentes, e um background ali para poder criar o que você quiser dentro desse jogo. E o jogo também vai sair de forma gratuita. Então, galerinha, na minha opinião, não há dúvidas de que o Marvel Rivals pode sim, e eu acredito que vai acontecer. Simplesmente, ele vai acabar com o Overwatch. A Blizzard não tem nenhuma alternativa, ela não consegue criar nada de relevante no Overwatch já faz muito tempo. Eu arrisco a dizer que o lançamento do Overwatch 2, ele não foi exatamente uma grande novidade, e sim, ele foi uma melhoria, ok, muito boa do Overwatch 1, mas a partir do momento que você promete uma coisa tão grandiosa e não entrega, quer dizer que você não é capaz de entregar coisas grandiosas. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas a gente está esperando. Que horas que o Overwatch 2 vai se tornar um jogo incrível? Porque a gente viu o Overwatch 1, e o Overwatch 1 era incrível, maravilhoso, eu adoro Overwatch, eu jogo Overwatch, acho Overwatch incrível. Mas, que horas que o Overwatch 2 vai ser aquilo que ele promete ser? Isso a gente já está vendo aí há alguns anos, se arrastando, e a Blizzard não consegue trazer essa grande novidade. Marvel Rivals, pelo que eu testei na beta, já é um jogo grandioso, já é um jogo incrível, com personagens carismáticos, com uma jogabilidade muito boa, com gráficos incríveis e uma trilha sonora maravilhosa, o que falta para o Marvel Rivals, se não ser lançado no próximo dia 6 de dezembro? Quero saber a sua opinião, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve que eu vou trazer muito conteúdo de Marvel Rivals também, a gente se vê em breve, tchau!